Foi um ótimo lançamento e conferiu. Bragantino 1 a 0. De novo o gol do Braga. Nonato, bem que tentou novamente para o Cruzeiro, mas o goleiro Marcelo estava espertíssimo. Toma lá a Dakar. A IUPI também não teve sucesso neste chute. Agora a Tiba arriscou. Paulo César espalmou. Luiz Miller pegou a sobra, mas o goleirão defendeu outra vez. Final, Bragantino 1, Cruzeiro 0. O técnico Candinho foi convidado para ir para a Arábia Saudita.